Olá, Thiago Rocha, biólogo, cientista na área da alimentação. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Hoje eu vou falar de um tema muito atual, que é a prevenção do câncer de mama. E especificamente, o alimento que mais previne o câncer de mama. É o outubro rosa, todo mundo está fazendo sua campanha, os médicos fazendo sua parte, parabéns. Os profissionais de saúde, os órgãos competentes, enfim, muito parabéns. Continue nesse empenho, nesse trabalho. Parabéns de coração mesmo. Agora hoje nós vamos falar de um outro lado da prevenção, que muitas vezes não é comentado. Que são os alimentos que previnem o câncer. Principalmente, no assunto de hoje, o câncer de mama. Eu quero falar de um alimento, ele é alemão, é de origem alemã. Ele é um probiótico, é um probiótico porque... O que é probiótico, Thiago? É um alimento que possui micro-organismos que vão fazer o teu organismo funcionar melhor. Ou seja, por exemplo, existe uma bactéria no iogurte natural, a bactéria da regular, que vai fazer o teu intestino funcionar. Então o iogurte é um probiótico. Esse alimento que eu vou falar é um probiótico. Que alimento é esse, Thiago? Um alimento muito antigo. Chama-se chucrute. O chucrute, ele é um alimento, um probiótico, é feito basicamente de repolho. E eu já vou ensinar como é que faz esse produto também. Porém, por se transformar, só não fazer o chucrute vai fazer com que esse repolho potencialize de 20 até 50 vezes tudo que ele tem de bom dentro dele. Eu coloquei algumas coisas que o repolho possui. Já volto de novo aqui. Para começar falando do repolho aqui, ele possui os minerais mais importantes para o corpo humano e que existe uma carência muito grande. Tem o magnésio, que é um amigo do coração. Tem o ferro, que é importantíssimo para o bom funcionamento da oxigenação do sangue. Tem o selênio, tem o fósforo para o cérebro. Tem o potássio, que é o melhor regulador de pressão do mundo, principalmente no repolho roxo. É muito importante que você entenda esse complexo. Tem uma das três vitaminas mais importantes do organismo, que é a vitamina C, que aumenta o sistema imunológico. A vitamina A, para quem tem diabetes tem que tomar muito cuidado com problemas com retina. É muito importante para os olhos. E a vitamina B6, que é muito importante para o sistema muscular. Principalmente de dor. Quem tem fibromialgia, bursite, tendinite, espaços musculares, câimbras, tem que estar usando a vitamina B6 constantemente. Então ela aumenta o sistema imunológico, previne infecção. Ela é altamente digestiva por diversos fatores. E tem um detalhe. Esse fato de fermentar, fazer esse repolho virar chucrute, vai fazer com que aumente também a potência das enzimas. O que é enzima, Tiago? As enzimas são proteínas que aumentam a velocidade das reações químicas no organismo. Então, quer dizer, é um acelerador natural do metabolismo. Existe hoje uma média de 2 mil enzimas conhecidas. Então, olha só o que o chucrute vai fazer. É um dos melhores probióticos do planeta. Barato, simples, você pode ter em casa. Agora, por que câncer de mama? Por quê? É isso que eu quero falar para você. A maioria dos tipos de câncer do mundo, eles se originam no intestino. O problema ali é enzima. Câncer do colo, enzima. O problema do câncer, a maioria deles é enzima. São essas proteínas que vão fazer o metabolismo funcionar corretamente. E foi feita uma pesquisa na Universidade de Michigan. Preste atenção, eu vou ler para você aqui. Gosto de ler um artigo científico para você entender. Um estudo na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, procurou identificar os fatores que estavam aumentando o risco de câncer de mama entre as populações migrantes, especialmente comunidades de migrantes poloneses de Chicago e Detroit. Gente lá da Alemanha, lá da Polônia, que come chucrute. Direto. A incidência do câncer de mama nessas comunidades triplicou em uma geração para outra. Os pesquisadores descobriram que as imigrantes deixavam de consumir chucrute no país de destino. E isso aumentou a chance de desenvolver a doença. Paralelamente, o consumo de mais de três porções por semana de repolho ou chucrute, olha que interessante, reduziu 72% a chance de ter câncer de mama, em comparação com aquelas que não consumiam uma porção sequer por semana. Então é uma pesquisa científica da Universidade de Michigan. Isso aqui não é brincadeira. O fato científico, não só da observação dos pesquisadores, está relacionando o assunto a duas substâncias poderosas dentro do repolho, que é o indol-3-carbinol, que hoje é uma sacada da ciência para prevenção e até se usa hoje, se manipula em farmácias, já o indol-3-carbinol, porque ele é um poderoso combatente do câncer, de células cancerígenas. Ele elimina, ele bata as células cancerígenas, é comprovado cientificamente. E o sulforafano, que faz uma desintoxicação do organismo, que você precisa fazer uma desintoxicação, você que não quer ter câncer, ou você que está com câncer, e também é anticancerígena. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo preparado por uma grande amiga nossa, a Rita. Ela vai mostrar como que faz o chucrute. E aí eu já ensino para você como você pode estar comendo chucrute para prevenir o câncer de mama e fazer com que ele se torne o alimento que você vai estar usando para prevenir um monte de doença e fazer o teu intestino funcionar melhor, a tua imunidade melhorar. É um probiótico poderoso. Rita, fica à vontade. Oi, Tiago, meu querido. Tudo bom? Tu me pediu e eu vou ensinar a fazer o chucrute de repolho. Pegue um repolho, corte ao meio e aí vamos tirar este talo aqui, tá? Tirar este talinho e vamos reservar ele para usar ele depois. Até que se quiser usar, né? Vamos cortar ele em fatias finas ou se preferir pode ralar também. Agora adicionamos um pouco de sal. Mexa bem para misturar, use o sal do Himalaia ou o sal marinho. Agora, deixamos aqui e reserve por 15 a 30 minutos. Passado 30 minutos, vamos massagear o repolho, tá? Bem massageadinho. E agora, depois que massageou bem, apertou bem, saiu bastante líquido, vamos deixar ele aqui por mais 15 minutos. Passados os 15 minutos e agora é só colocar no vidro. Qual é o segredo? Vamos, ó, apertar para não deixar ar dentro do vidro. Se necessário, pode completar com um pouquinho de água, tá? Use água mineral, água a mais pura possível. Agora, use as folhinhas, umas folhinhas que foram tiradas a mais, né? Olha só, o quanto de água que saiu. Agora usamos esta água para completar o vidro. Depois de aberto, você guarda ele na geladeira. Depois dele fechadinho, olha como ele ficou. Bem compacto, sem nenhuma bolhazinha por dentro. Vamos enrolar em um paninho de prato. Deixar ele em um local escuro, de 3 a 5 dias. Depois desse período, já pode ser consumido. Pode-se comer com torradas ou nas suas refeições, que fica com uma salada maravilhosa, bem gostosa. E como o Thiago explicou, bem probiótica e bom para o nosso intestino. Valeu? Isso aí, Thiago. Então tá aí, gente. Obrigado, Rita. Obrigado. Manda um abraço para o Claudio. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa receita maravilhosa. Então tá aí, gente. Você tem que estar usando chucrute no mínimo 3 vezes por semana. Você pode passar no pão, na torradinha. Como eu sempre ensino na torrada, a melhor forma de comer pão. Você pode estar comendo aí. 3 vezes por semana, 1 colher, 2 de chucrute. Já vai ser um probiótico maravilhoso. Vai mudar completamente a tua saúde. Probiótico simples, barato e muito fácil de fazer. Se você deseja ter mais conhecimento sobre tratamento natural, você precisa conhecer o nosso livro, o livro Curas Extraordinárias. Esse livro aqui, quando você abre ele, você encontra mais de 90 tratamentos naturais dentro dele. Ah, Thiago. Como que eu faço para ter esse material? Aqui embaixo tem um link. Tem um número de WhatsApp. Você manda um oi para o nosso WhatsApp. A Cíntia vai te responder automaticamente. E você pode ter esse material. A quanto que custa? Menos que metade de uma consulta médica. Eu faço no cartão de crédito em 10 vezes, sem juros. E ainda não te cobro o frete, tá bom? E você ganha sempre uma lista dentro. Que eu vou colocar a lista de emagrecimento. Que você pode perder 4 quilos por mês. E te ensino. Vai dentro do livro, tá bom? Deus te abençoe a todos. Deus proteja as mulheres com câncer. As que não querem ter câncer. Por favor, comece a usar o Xucrute. Deus te abençoe. Fique com ele. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.